Por Juliano Valim, da tribuna. Uma parte quando possível, vereador. De imediato, vereador Rafael. Vereador Valim, obrigado. Assim, ó, eu acho que o vereador Adiló, que bom que ele se manifestou conversando com a população de forma transparente, tardiamente, porque podia ter feito isso ontem, mas só uma coisa que eu acho que ele não tá certo na fala dele, que é uma greve legal. Como é que as pessoas vão trabalhar se não recebem seu salário? As pessoas estão no seu direito de não trabalhar. 800 trabalhadoras ali que não têm dinheiro pra pagar os seus remédios, as pessoas que me ligaram, fralda pra uma senhora. Tem mesmo que ficar lá na frente da empresa protestando. E a população junto protestar. Agora, vereador, teve um prefeito que a gente caçou, que ele ganhou a eleição prometendo fazer uma lava-jato nas planilhas da Visate. Que lava-jato que esse sem-vergonha fez? Iludiu a população nas urnas. Não fez lava-jato nenhuma. E nós estamos pagando o preço. Aliás, a população vai deixar de ter creche, vai deixar de ter vaga em escola, vai deixar de ter compra de medicamentos. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que pagar um passivo de mais de 25 milhões de reais que tá judicializado e a Visate ganhou, e a Visate ganhou, e agora o prefeito fica refém desse valor, porque daí nós não temos dinheiro, né? A prefeitura tá falida. Nós não temos dinheiro pra pagar esses 25 milhões. Aí o que que acontece? A Visate barganha. E barganha onde? Em cima do salário do trabalhador. E por isso, vereador, que nós temos que, vereador, presidente da comissão, acionar o Ministério Público, acionar todo mundo que estiver ao lado da população. Porque nós não podemos admitir mais uma vez essa empresa lucrando em cima da opressão da população que mais precisa do transporte coletivo, e sim dos trabalhadores. Obrigado. Uma questão de ordem, senhor presidente. Vereador Lucas, por gentileza. Um minuto, questão de ordem, vereador Ribuna. Vereador Lucas, por gentileza. Obrigado pela parte. Eu acho que a gente precisa ser didático para as pessoas que estão aqui, e as pessoas que estão em casa. Foi aprovado um subsídio para a Visate, e esse subsídio era para uma garantia contratual de que a empresa não operasse no vermelho. Isso está posto no contrato. Pois bem, as informações que a liderança do governo, que o governo passa, é de que a Visate não está operando no vermelho, de que não há o desequilíbrio nas contas. Então, o que não dá para admitir é penalizar os trabalhadores. É isso que está acontecendo. É jogar a população contra os trabalhadores que vão ficar sem salário. Então, assim, precisamos dessa reunião urgente. É inadmissível isso. Eu não me lembro, na história de Caxias, de nós ter vivido algo parecido. E que bom que o vereador, nosso presidente da Sedut, já se manifestou. Há de se ter aqui o secretário do transporte. Acho que é o seguinte, tem que parar todas as agendas de todo mundo. A minha vai estar parada. Vai derruber a agenda hoje à tarde. Para nós ver isso, é um problema da cidade. As pessoas precisam ir trabalhar. E não é uma empresa que vai colocar uma cidade de joelhos. Me preocupa, por fim, e concluo dizendo, me preocupa a falta de celeridade do prefeito. Eu não sei se sabiam ou não, mas nós precisávamos ter sabido disso antes. Se a empresa tinha anunciado essa situação. Mas eu acho que todas essas informações, na audiência pública ou reunião, eu vou ser um que tenho muitos questionamentos para fazer. E a população não pode ficar sem ônibus, nem os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham no transporte público da cidade podem ficar sem salário. Porque o leite das crianças, a cesta básica, precisa acontecer. Então, desculpa se me estendi, mas muito obrigado, vereador Juliano. Hoje, um dia que, de fato, para esse vereador, ele é bem triste aqui na Câmara de Vereadores, pois pela primeira vez eu observo aqui no plenário, tanto direita quanto esquerda, aonde que há acusações, agressões, inclusive com o vereador. Então, para este vereador, é um dia que ficará na história aqui de Caxias do Sul. Acho que tudo tem que ser passivo e baseado no respeito, no diálogo, na educação, e, principalmente, fazendo prática e uso das boas condutas, que é a família, a religiosidade e o bom convívio em sociedade. Mas, essa semana saiu uma matéria atualizada, inclusive foi no portal Leovê, que existe aproximadamente 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, são dados que nos traz um processo de reflexão, porque debatemos tantos assuntos de grande relevância, mas, algumas vezes, esquecemos que moramos na cidade de Caxias do Sul, que é o segundo maior polo ao metal mecânico do país. E, principalmente, na região sul, e, principalmente, nessas bases, nós estamos esquecendo que a pobreza faz parte e, muitas vezes, passa despercebido. Porque nem todos frequentam ou circulam nos bairros de mais vulnerabilidade, na nossa cidade de Caxias. E, no dia de hoje, onde existe essa paralisação da empresa Avisate, causa estranheza. Porque vai começar a virar moda essas paralisações. E o nosso executivo de Caxias do Sul, que envolve o prefeito Adiló, a vice-prefeita Paula Iores, nós, vereadores, nosso líder de governo, vereador Ues, a nossa vice-líder de governo, de governo, vereadora Marisol, não se vê algo mais contundente aonde que temos que ter atitudes urgentes. Aproximadamente, aí, 100 mil pessoas, hoje, ficaram sem o transporte coletivo, onde que isso aí interfere diretamente na vida das pessoas. Temos que manter os nossos empregos. muitas pessoas, aí, na Rota do Sol, BR-116, tendo que se deslocar a pé, andando aí 5, 10 quilômetros para chegar ao seu trabalho. Isto não pode acontecer. Reforço que o Ministério Público tem que intervir, sim, os sindicatos, não é somente para ir para a frente de empresas em época de dissídio, mais nesses momentos graves que Caxias está passando. Então, ações urgentes têm que ser tomadas. Esse vereador está à disposição para que não se prolonguem essas pautas de tamanha importância. E reforço que o prefeito se organize, juntamente com a Secretaria de Trânsito, e também aos vanzeiros de Caxias do Sul, que, se for necessário, se avisar de que quer ficar parada, que pare. Quer descumprir o contrato? Cumpra-se, mas que seja penalizada. Enquanto isto, possamos achar vias alternativas, ter os vanzeiros, ter os transportes de ônibus, e vamos colocar nas vias para que essas pessoas não fiquem desassistidas. Seu a parte, vereador D'Ambrosi. Eu quero parabenizar o nobre colega pelo tema, que também me chamou muita atenção, mais precisamente dos dados da FAS, que hoje mais de 32 mil famílias inscritas no Cadastro Único, 27 mil famílias vivem em extrema pobreza em Caxias. Vou repetir. 27 mil famílias vivem na extrema pobreza em Caxias. 80 mil pessoas com menos de R$ 497,00. reais. Então, não sei se a cidade conhece a cidade. Morada Feliz, Vale da Esperança, Recanto das Cascatas, Parque dos Pinhais, Paraíso Cristal, Cânion, Nós temos pobreza na nossa cidade. É isso que nós temos que discutir. E buscarmos formas, formas de melhorar a vida dessas pessoas. Então, nobre colega, essa casa precisa, precisa ajudar com que o Executivo tenha mais recursos para faz e que a gente melhore a vida dessas pessoas. Porque é um mundo totalmente diferente do que muitos conhecem. quantos valões nós temos na cidade ainda a céu aberto? Pega Coesp, Pio Verde, Vale da Esperança. Então, parabéns pelo tema. É uma preocupação que eu tenho e parabéns pelo tema mais uma vez. E agradeço suas considerações, vereador Dambroas. E ressalto como é importante uma imprensa transparente e que de fato não fecha os olhos para as causas nobres da sociedade. e tenho que sim parabenizar a Rádio Viva, Portal Leovê, entre outros veículos que de fato são transparentes, que mostram a realidade, que vão nos bairros, que vão nas comunidades, porque de fato me preocupa certos políticos que de fato jogam para a plateia, mas de fato não sabem a realidade dos bairros, que principalmente ali que temos que atuar e lutar pela democracia e principalmente pela igualdade social. Meu muito obrigado presidente e a vereadora e a vereadora. E aí Obrigado.